olá pessoal seja muito bem vindo a mais um vídeo do nosso canal eu chamo anderson rei já trabalho com lava e seca e refrigeração há mais de 10 anos nesse vídeo de hoje eu quero responder algumas perguntas de alguns amigos nossos têm comentado nos comentários sobre o que significa o código de erro b8 da lava e seca eletrolux a esse código b8 é um é um defeito que a eletrolux comumente deixa acontecer nas laves secas mas que não dá muito suporte o que significa esse código de erro nem no manual técnico não se não tem nada falando sobre isso quer dizer tem algo falando que é um erro no ipm mas o manual técnico também não diz o que é o ipm então por isso eu estou nesse vídeo ajudando você a descobrir o que é o erro do ipm da lava e seca das marcas eletrolux tá bom pessoal esse ipm é um defeito na placa principal da lava e seca eletrolux essa placa aqui tá a placa principal da eletrolux ela dá um tipo de defeito e quando no painel da lava e seca aparece o código b8 você não encontra nos manuais técnicos o que significa o b8 então aqui eu estou explicando agora o que significa erro na placa defeito na placa principal da lava e seca e como resolver antes só tem uma forma de resolver um código b8 substituindo a placa principal visto que a placa principal da lava e seca uma peça muito cara tá chega em média e 600 700 800 reais uma placa principal dessa máquina eletrolux quando ocorre o erro b8 que significa erro no ipm a bom então esse erro não tem uma outra forma de resolver a não ser trocando a placa principal talvez você tava louco aí atrás de querer saber o que que é ipm que é o erro b8 eu já estou explicando pra você agora se a sua lava seca está na garantia contact aí entre em contato com a eletrolux visto que se tiver na garantia vale a pena chamar a eletrolux que é uma peça muito caro tá bom pessoal se você realmente deseja saber como trocar essa placa é muito fácil existe o nosso curso chamado o segredo das lavas seca tá esse curso aqui é o melhor e mais completo curso do brasil em em assistência em lavesseca esse curso nosso deixa o técnico preparado para estar trabalhando com muita segurança e com muitos detalhes aí a fazendo serviço em aparelho de lava e seca então se você quiser conhecer o nosso curso segredo de lavesseca e você mesmo trocar a sua placa identificar todos os defeitos de lavesseca e ganhar muito dinheiro com isso tem um link aqui abaixo do vídeo na descrição ou então esse nosso site aqui você pode encontrar o curso o segredo das lavesseca e tá ganhando muito dinheiro com essa profissão que tem mão de obra muito escassa no mercado não tem mão de obra suficiente no mercado para trabalhar com lavesseca então você tem agora uma grande oportunidade de se tornar um técnico em lava e seca tá bom pessoal eu espero que esse vídeo tenha ajudado você um vídeo rápido pequeno mas possa ter respondido a sua grande dúvida por isso talvez você chegou aqui estava procurando na internet aí o que significa o código b8 da sua lavesseca do seu cliente está resolvido agora a sua dúvida significa defeito na placa principal da eletrolux tá bom esse vídeo serviu de um joinha aqui pra nós para a gente ficar bem satisfeito com você muito feliz e continuar sempre motivado até colocando vídeos novos no nosso canal tchau tchau grande sucesso e nos veremos no próximo vídeo se deus nos beijos E mas mais